Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar envoltine de abobrinha com ricota. Esse envoltine de ricota é muito prático, rápido de fazer e fica muito gostoso. Eu vou fazer metade de ricota com azeitonas e a outra metade ricota com cheiro verde. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de ricota, abobrinha, cheiro verde, azeitonas, alho, pimenta calabresa, sal e azeite. Eu vou começar pelo recheio. Então eu vou cortar minha ricota ao meio e vou colocar minha salsinha e minha cebolinha junto com a ricota para bater. Vou dar uma picadinha na minha salsinha e cebolinha. Vou adicionar também sal e azeite. E com a outra metade da ricota eu vou fazer o recheio de azeitonas. Então eu vou colocar no processador a ricota, a azeitona, vou colocar também um dente de alho e um pouquinho só de pimenta calabresa. Vou temperar com sal e azeite. E agora eu vou fatiar minhas abobrinhas para poder grelhar. Então eu vou fatiar elas em fatias médias, nem muito grossas, nem muito finas. Eu vou cortar essa parte arredondada aqui da abobrinha para facilitar. Então é mais ou menos essa espessura que precisa, porque ela ainda dá para enrolar e a hora que a gente grelhar ela vai amolecer e vai ficar bem gostosa. Então agora eu vou untar a minha frigideira com azeite e colocar as abobrinhas para grelhar. Já grelhei as abobrinhas, então agora eu vou começar a montar elas. Muito fácil. Colocou o recheio, enrolou, já era. Olha que lindo que eles ficaram. Então agora eu vou só dar uma decoradinha e aí a gente já vai poder experimentar. É muito gostoso, sensacional. Muito saboroso, suave ao mesmo tempo, perfeito. Experimenta fazer aí, chama os seus amigos para experimentar que você vai ver que todo mundo vai curtir. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas nossas redes sociais e quando fizer, publica no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri